Pode pôr aqui, no prato, provavelmente ele já vai entrar ao vivo. Já entrou, hein, gente? Só os preguiators. Vamos passar com o arguile pra cá agora. E estamos ao vivo, Gui! Dá licença, galera, que eu não quero te queimar. Hoje é dia de muita festa, galera. Vamos fazer... Não é só entrar... Exatamente. Hoje é o dia de fazer um sorteio tão falado sorteio. Tão esperado. Exatamente. Do que mesmo, Daniel? De 17 mil reais em prêmios. Gente, quem está entrando, vocês têm noção que aqui, nessa bancada aqui... E aqui também. E aqui também. E aqui também. E aqui também. Tem 17 mil reais em prêmios. 17. E por que 17? Por quê? Porque o Tio Bob fez 17 anos. Então, nada mais justo do que a gente pegar esse número 17 e converter pra coisas boas pra vocês. Pra vocês. Certo? Compraram com a gente. Exatamente. Que estiveram conosco nesse aniversário. Nem todo 17 é uma desgraça na vida do ser humano, tá vendo? Ai, coisa do lado. É isso, é isso, é isso, é isso. É isso mesmo. E aqui já está a nossa... A urna cheia dos nossos pedidos. E como que vai funcionar o sorteio? E quem que entrou nessa urna aqui, Dades? Então vamos lá. Tudo esse e tal pra gente já começar explicando. Bom, agora a gente explica de novo. Não, a gente repete. A gente repete. Então nessa urna aqui, pessoal, estão todos os pedidos, os clientes que participaram e compraram com a gente desde o dia 1º de agosto ao dia 14 de setembro. Porque a gente fez uma prorrogação pra dar tempo pra todo mundo participar, né, Gui? Muito mais gente. Muito mais gente. Então todos os pedidos acima de R$199,00 já estavam concorrendo automaticamente a R$17.000,00 em prêmios. Perfeito. Então todo mundo que comprou 1, 2, 3, 10, 15 pedidos, são 15, 10 chances de você ganhar um dos prêmios que estão aqui. Comprou mais de uma vez, o seu nome entrou mais de uma vez. Mais de uma vez. Porque o nosso sorteio é baseado com o número do seu pedido. Do seu pedido. É por pedido. Por isso que tava lá. Quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar. Certo? Então esse vai ser o formato do nosso sorteio. Pode puxar, pode puxar. Pode puxar. Não tem problema. Pode puxar. Que live é assim. Ele tá aqui. Ele tá adaptando agora o cenário. Vamos puxando. Não tem problema. E tem mais uma coisinha. Hum, qual é a outra coisinha? Eu já vi ali que teve gente que falou, ah, mas eu não participei. Mas, tio Bob, como sempre, né? Não gosta de deixar alguém sem nem alguma coisa, né? Exatamente. Só que assim, a gente não vai falar agora. Nossa, ele tá me segurando. Não, não. A gente não vai falar agora a regra pra participar. Não, a regra não. Deixa os finais. Vai ter sorteios pra quem acompanhar a nossa live até o final. Então quem fica com a gente aí até o final. Comemorar com os amigos que compraram, os que ganharam durante a live até o final. Com certeza vai ter a chance de ganhar também. E os prêmios a gente não vai falar agora. Esse segredo. E o formato do sorteio também. É isso. Até porque nós teremos quatro convidados. Especiais. Aí pode ser que atrapalhe um pouco esse fluxo dos convidados e tudo mais. Mas segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo. Isso. Então você lembra bem. Vamos ter as participações especiais. Isso aí. As participações especiais hoje. Exatamente. De quatro convidados, dois influenciadores e dois representantes de marcas e nono também. Por que não? Deixa eu ver se está com problema. Deu aí? Travou? Está funcionando certinho. Está funcionando, gente. Está funcionando certinho? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Darila, você vai ligar hoje, Darila. Porque você montou a nossa colinha marota aqui. Então já vamos colocar essa colinha para funcionar. Deixa eu pôr ela aqui. Deixa eu pôr ela aqui. Pronto aí. Coisa bonita. Coisa bonita. Então para iniciar, gente. É isso aí. Feliz aniversário do Tio Bob. Vindo a vez. Queremos agradecer a todos vocês que acompanham, que seguem a gente aqui no Instagram. Justo. E está com a gente desde esses 17 anos. As pessoas que começaram a comprar agora no Tio Bob, que conhecem a história do Tio Bob, ou que até não conhecem, mas sabem o quão poderoso é esse nome no mercado, né? Porque já está, 17 anos não é a vida não, né? Muito tempo, muito tempo. E eu vou te falar que não é só pelo tempo, e sim por tudo que já fez. Por essa cultura maravilhosa. Por essa fortalecimento. Exatamente. Estamos de toda essa ideia de não deixar isso morrer, de nunca deixar a peteca cair. Não deixa a peteca cair. Então, é sempre trazendo novidades para vocês. Representando grandes marcas. Grandes marcas, exatamente. Está sempre na nossa cabeça. Quem é que sempre pensa no cliente? Exatamente. Quem é que sempre faz essa cultura ficar forte por aí? Isso é o Tio Bob. Tio Bob. Está 17 anos nessa e vamos ficar muito mais anos, se Deus quiser. Com certeza. Com certeza, porque o primeiro nome é Narguilha e o segundo é Trabalho. Você pensa no Narguilha e vai trabalhar. Arguilha e o Tio Bob. Olha isso nos dois, faz os dois. Igual aqui, daqui a pouco vai rolar a sessão que já está esquentando o rosto. Já tem. Será que dá para a gente começar o nosso... Vamos fazer o nosso primeiro sorteio? Vamos começar a chutar o cara da barraca. Será que dá? Vamos ver quantas pessoas estão com a gente aqui. Vamos puxar aqui, vamos puxar a nossa lista, porque hoje a live vai ser de sorteio a live inteira, tá? Então já vai compartilhando, vai mandando para todo mundo. É o tempo todo com sorteio. Só vai ter alguns intervalos quando tiver o convidado. Então sempre vai ter sorteio durante o momento da live. Teve uma pergunta aqui, ó. Boa. Do Michels. Boa. Ele perguntou quais as datas para concorrer. Então as datas que estão concorrendo são pedidos, compras que foram realizadas no site do Tio Bob ou no Televendas, dentro do período de 1 de agosto até dia 14 de setembro. O aniversário do Tio Bob é no mês de agosto, galera, mas a gente prorrogou até 14 de setembro para dar tempo de todo mundo participar, né, e estar aqui com a gente hoje. Então é por pedido, cada compra acima de 199 está aqui dentro. Aqui a gente tem o nome, o número do pedido, a data que comprou, o valor e tudo mais. Que é para não ficar dúvidas para vocês. E outra coisa, se a pessoa não tiver na live, não tem problema, né. Mas é isso aí, a gente vai entrar contato aqui, tem todos os dados aqui. Exatamente. E mais uma vez para reforçar, caso vocês não tenham entendido. A cada pedido está aqui dentro para concorrer bonitinho. Então se você fez mais de um pedido, sua chance já dobra. Exatamente. Então quem pediu mais, quem comprou mais. Quem comprou mais vezes, acima de 199, está aqui mais vezes. Isso. E por aí vai. Tá bom? Respondendo sua pergunta. Vamos fazer o primeiro sorteio então? Vamos para o primeiro. Então o primeiro sorteio aqui vai ser do que? Vamos fazer então do outro. Você admira, você mostra o... Vou, deixa eu colocar aqui, porque aqui vai ser a guia, hein. Então vai. O primeiro vamos começar por esse aqui, porque o outro a gente tem que pegar embaixo. Então a gente já faz ele, porque a gente já pega ele. Então o primeiro sorteio vai ser o Lumnimax. Oh! O azul, que inclusive são os narguilhos que nós estamos utilizando. Tanto aqui quanto atrás da câmera. Exatamente. O narguilho que vai completo, com piqueira, banqueira. Vai numa embalagem bonitinha, tudo adaptadinho, certinho. Pegador. Vai tudo. Vai ser o seguinte. Não, mas não é furada não, não é furada não, porque aqui está tudo certinho. Então o primeiro... Primeiro feliz arco, a primeira feliz arca a levar o Naguili Joy no Lumnimax completo foi... Paulo Oliveira. Paulo Oliveira. Ele comprou no site, ele é de Piracicaba. Piracicaba, galera. E olha o presente. Número do pedido 2045-087. Quer mostrar aí? Vamos lá. Vamos lá. Parabéns, Paulo. Você ganhou o Lumnimax completo da marca Joy, Luca. Sensacional, hein? Ó, marca a gente quando chegar o seu presente. Marca e fala que foi hashtag 17... Bob 17 anos. Bob 17 anos. Não esquece de marcar a gente. Vamos compartilhar o seu vídeo. Vamos compartilhar tudo que for marcado com a hashtag. Carol da live, né, Carol? Dá, Carol. Boa noite, gente. Olha a Carol aí, ó. Quem falou que ela não estaria presente? Carol está presente. Vamos, vou... Já guarda isso aí do nosso amigo Paulo. Ah, não pegaram. Vou pedir um auxílio aqui para os meus amigos. Uma canetinha, por gentileza, só para eu dar baixa aqui, dar uma riscada. Sim. Meus amigos, muito obrigado. O próximo vai ser a base Joy que nós temos aqui. No tamanho grande, de 30 centímetros para os seus narguilhos. Tanto médio quanto grande. Então, Dali, bom na sessão, hein? Uma vasizinha Joy de vidro maneiríssima. Bora, Dali, lá. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Bora, 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 bora. Tem que fazer uma musiquinha quando eu fizer isso, para que vai legal. O problema é que não sei cantar, né, Dali. Ah, sim, que ir. O segundo. Segundo. Pode ir, pode ir. Tchan, tchan, tchan. Tem que ter a moça. Você pode ter tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Oi, tudo bem. É o Lucas Lacerda. Ele é de navegante. Olha aí. Comprou pelo site. Navegantes, estamos chegando na semana que vem. Estamos na região de vocês. A Santa Catarina é aí, amiga. Hoje vai ter que ir. Vai ter a Santa Catarina, vai ter o Tio Bob, vai ter o Tio Bob. Vai ter tudo que tem aqui. Vai ter Jack. Vai ter... Não vacila. Vai pro Santa Catarina. Vai, vai pra ser bem. Vamos falar do menino bonito? Lucas Lacerda. Pedido 244-684. Parabéns, Lucas Lacerda. Uma base Joy Ball. Gear. Olha aí. A sua basezinha marota na mão. Mi, pega aqui. Deixe junto já com o número do nosso felizardo. Vamos riscar o nome dele. Deixe aqui com o número da base. Era mulher. E agora, olha o que que é. Um narguilho experience. Um narguilho de acrílico. Um narguilho pra você fazer o seu mix com frutas. Quem sabe, né? Fica maneiro. Fica muito legal. Então vamos lá. Vamos lá. Esse narguilhinho aqui, ó. Só por roxinho. E a mangueirinha aqui, ó. Já era. Já era. Então vamos lá. Chacoalha, 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 chacoalha. Próximo. Bruno Silva, de Embu das Artes, comprou através do site, número 246638. Parabéns! Vamos que vamos. Vamos com o próximo. Maravilha, vamos. Marca a gente, hein? Vamos. Vou controlar quem não marcar a gente. Eu não vou enviar. Eu não vou enviar. Não vou mais te atender. Vamos pegar aqui o suriamento. Maravilha, pera. A gente parecia que não tem esclarecimento. Para quem conhece ali, ó. Vamos fazer rápido para a gente agilizar aqui e não nos atrasarmos. Ó, dá-se com o tempo que eu fiquei aqui. Não, fique tranquila, fique tranquila. Tá aqui o sultamide na cor verde, certo? É isso mesmo? S de yellow. Perdão, hein? S de yellow. Não vou desmontar isso daqui porque já está na caixa bonitinho. Com o pratinho, gente. Vamos tirar aqui só para o pessoal. Você sabe o que é o sultamide, né? Só para o pessoal ver a caixa aí que você está mexendo. Vai lá, Dales. Então quem vai ganhar o sultamide? Quem que é? Quem que é? Quem que é? Renato Santos. Boa, Renato. De São Paulo. Com o almeitor do site. Pedido 241-303. Vamos lá, então. Parabéns, Renato. Um suco. Nadine. Nadine, também com o leitinho você vai precisar por o seu baixo. Nossa, meu. Esse sorteio está legal, gente. Deixa eu pegar aqui pra você O nosso amigo Renato Vai embora, Renato já foi aí? Renato já foi! Já chegamos no quarto E qual é a hora? Qual o momento da live agora? Não é o momento do nosso convidado? Depois dos quatro primeiros sorteios? Isso mesmo! Vamos então chamar ele Então, gente Fizemos quatro sorteios agora Tem muito mais pela frente 7h20 agora? 7h25? Ah, o Chico quer um relógio isso aqui? Não! Chica 1! O Chico! Chico, chama a gente aí Queremos participar na hora do Chico Manda o convite aí, Chico Manda a solicitação pra participar Na live, por favor Chico vai entrar com a gente agora e teremos mais sorteios Depois! Exatamente, vai continuar Vai continuar, galera! Um, dois, três Quatro, cinco Serão mais cinco blocos De sorteio aqui, beleza? Vários produtos, tá? Entrou? Entrou? Meu Deus do céu! Obrigado, Chico! Todo mundo que deve estar nesta live Com certeza conhece o Chico! Então, pessoal, Chico! Chico, participando da live da Darkside Chico, seja bem-vindo na nossa transmissão E na nossa live de aniversário de 17 anos, cara! Maravilha! Diz aí pra gente Como o senhor está nesta noite maravilhosa? Primeiramente, boa noite, Dalila Boa noite, Gui Boa noite aí pra todo mundo que tá No backstage aí, fazendo essa festa maravilhosa 17 anos, hein? Quase a minha idade Já 17 anos, né? Caminhada, né? Sensacional, gente! Tudo ótimo, graças a Deus! Vamos lá, ó! Tenho duas perguntinhas pra você Aqui na nossa pauta desta noite A primeira dela é Quanto que você conheceu o Tio Bob E como? Se você puder dar leve pincelada aí pra gente E a segunda, pra você já ir pensando O que o Tio Bob representa no mercado nacional Sobre a sua visão Show demais, vamos lá! Eu conheci o Tio Bob tem muito tempo Muito tempo mesmo Já entrega um pouco da idade Então, a gente sempre participou aí na internet Dos blogs E eu tive o prazer de conhecer o Zé Em 2013 Ele veio aqui pra Campo Grande A gente fumou um rochezinho Sentado na calçada Embaixo de uma árvore Então, isso daí... Entregando o Zé debaixo da árvore Isso daí é para poucos, né? Vamos dizer assim Então, o Tio Bob é Uma loja referência e pioneira pra gente E representa muita coisa Muita coisa mesmo Porque representa várias marcas gigantes Que a gente tem no mercado Uma que eu gosto muito Que é a Regal Sou apaixonado aí Todo mundo sabe Olha lá, ó Está vestido com a marca Então, prazer muito grande Participar dessa live aqui com vocês E uma festa desse tamanho Sem essa galera toda Que está aqui no chat Participando Ela não tem Então, isso é muito legal Muito bacana Poder estar aqui com vocês Show, Chico A gente agradece muito A sua participação O seu envolvimento Nosso aqui Você quer falar alguma coisa? Dar as suas felicitações Para o nosso querido Joseph Lucas Que está por aqui Daqui a pouco vai pôr O rostinho aqui Cadê o Zé? Chega o Zé Bota ele pra trabalhar Fala, Zézão Tudo bem? Como é que está o coração aí? Está acelerado, né, cara? Ah, show demais, meu irmão Parabéns, viu? Parabéns pra você Pra toda a equipe Todo mundo que está por trás aí Dessa empresa gigantesca Que a gente sabe Que acolhe muita gente Trabalha bastante gente com vocês E é só desejar muito sucesso Nessa caminhada Que está só começando, hein? Isso aí A gente agradece aí, Chico Pela parceria Pelo tempo aí Que a gente se conhece, né? Você revivou aí Ah, tá? A gente possivelmente Estava fumando Izumenta E fumando Com certeza E toda a cidade em si Fala Izumenta Épocas diferentes de hoje, né? Épocas diferentes, né? E fala pra Dalila Mexer direito Essa cumbuca aí Que eu quero ver Meu nomezinho saindo daí Ah, eu tô mexendo Será que o seu nome tá aqui, Chico? É pra tá, hein? É pra tá Olha aí Liberações, hein? Os impulsadores Vão ouvir isso também Um pedidinho ou outro A gente tem que fazer Tá certo Pra economizar E fazer uma sessão boa, né não? Com certeza Com certeza Isso aí Valeu, Chico Valeu, Chico Valeu, gente Já já os levanta, hein? Chico, muito obrigado pela presença, meu amigo Um beijo no coração Um beijo Boa live pra vocês E boa sorte pra quem tá participando aí do nosso sorteio Boa, Chico Um abraço Um abraço Então o Chico vai ficar chuteado E agora faremos o sorteio do kit de queimador Ou seja, você vai ganhar dois queimadores diferenciados Um Pro Ruka e um Zoom XG Um Calaveira e um Beta Bowl aqui pra você E pra completar o seu kit maravilhoso Uma caixinha de alumínio Predator Qualidade e resistência 50 folhas, hein? Vamos que vamos, vamos que vamos, hein? Não mexe, mexe, mexe Tô mexendo, hein, gente? O papel não é comprido, né? Peguei Pegou, pegou Mateus Marques Lacerda De Maruma e Filho Rapaz, feliz ano Mateus Marques Lacerda Pedido 245064 Parabéns! Ó, quatro roxinhos alumínio Vou te contar, hein? Isso aqui é pra você fazer sessão e não ter problemas Exatamente Pro Ruka, calaveira, albu Maravilhoso Oxe Ah, esse aqui O próximo sorteio é um narguilho, uma Stain Diga-se de passagem Ou de school que nós estávamos falando agora É um narguilho DR Made Flex Só vou fazer uma pergunta pra confirmar aqui, ô chefia É porcelana aqui, né? Sim, senhor, porcelana Um narguilho de alumínio anodizado com porcelana central Então, um narguilho diferente dos clássicos brasileiros Diferente mesmo Então, vamos lá Quem é o Feliz Águila? Feliz Águila O que é o Feliz Águila? No mundo Com certeza Eu posso concordar mesmo Não, eu estou de minoria aqui na live hoje Minoria, minoria Parabéns, minha amiga A gente vai ser nosso muito importante E compartilha em marketing É isso, hein? Chegou na sua casa, faz o unboxing gravando lá Abri na caixinha E marketing mole Próximo vai ser outra Stain Porém, dessa vez, uma Stain pequeninha Pequena Porém, com capacidade de virar aquele grande Mas tem Legacy, vamos lá, quem que vai ser? São cinco respiros, né? Cinco respiros, acho que eu sei, tem várias saídas aqui, meu corpo todo. Mexe aí, mexe aí, mexe aí, mexe aí, mexe aí. Próximo, próximo, próximo. Matheus Santana. Matheus Santana. Você veio através do site 2045423. Parabéns! Um Steam Legacy. Um Steam Legacy. Um Steam Legacy. Você montar o seu naglinho, a sua base e marcha na sessão. Próximo. Próximo. É uma Stent Triton Up. Que já está aqui na tela para vocês desde o começo, meus amigos. O Stent Bicolor dá o Stent com ajuste de comprimento aqui. e o difusor também para você utilizar, hein? Então, que bom, Danila? Tom! 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 Tom fáil! Tom! 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 Então, já levou aí a outra, o outro presente, então chegamos ao quarto presente, nesta sequência que você tem, certo? Vamos ver agora, vamos ver agora, vamos ver, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, porque a quantidade ainda vai chegar, ainda vai chegar, porque temos um horário para o convidado. Mas, Daniela, você quer relembrar a galera que entrou agora, que acabou de chegar aí na live, como que está funcionando o sorteio aqui? Claro! E o favor? Então, pessoal, entrou agora, essa live, ela é em colaboração do aniversário dos 17 anos do T-Bob, e todas as pessoas que estão aqui dentro dessa nossa urninha, são clientes que compraram com a gente dentro do prazo de 1 de agosto até dia 14 de setembro, pedido acima de R$199,00, estavam participando automaticamente. Então, quanto mais a galera comprava, por pedido acima deste valor, já está aqui nessa urninha participando e ganhando esses prêmios. São 17 mil reais em prêmios, que eu vou botar o produto para vocês, nesta live. Então, tem produtos incríveis. Saiu a segunda leva de sorteio agora. Tem mais sorteio para acontecer, muito mais produtos que eu. Vocês veem, tem bastante produto aqui exposto, então tem mais coisa para acontecer. Quem não comprou com a gente, quem não comprou dentro desse período, quem comprou ontem, Ah, meu, não vou ganhar nada? Vai, tem a chance de ganhar. Até o final da live, nós iremos sortear quem está com a gente do ao vivo na live, né, gente? É isso, então tá aí, não sai mais para o finalzinho, nós vamos fazer um release aqui com vocês. Exatamente, então fiquem certos. Cheio de sorteio diferenciado, bolamos algo legal, mais interativo com vocês. E a gente vai testar, ó. A gente vai testar, hein? A gente vai testar. A ver se ele for certo. Exatamente, a gente quer ver se quem está com a gente nessa live. Tem um auxílio aqui? Não, por isso, Zé, pega essa folhinha aí para a gente, por favor, porque essa aqui é a nossa guia para o outro sorteio. O sorteio final, não sei se vocês estão aí com a gente. E eu queria fazer um bate-bola muito rápido aqui com a Danila, se ela sabe, para me dizer aqui, algumas coisas, curiosidades que a gente tem sobre o T-B-A, que a gente pode falar para o pessoal. Tá, eu sou bate-bola. Não, eu sou uma pessoa muito ruim de matemática, e eu queria saber, esse ano o T-B-A completa 17 anos, certo? Que ano que o T-B-A nasceu, né? Que ano que ele nasceu? Que no assunto. Ah, essa é uma parte, eu falo sério. Eu vou pensar que é uma oportunidade difícil. A próxima. É claro que é. A próxima que eu tenho aqui para você. Mas é claro, isso é óbvio. E eu quero mais detalhes também. É óbvio, depois de uns anos que eu entrei, mas cinco, né? A Danila, a Danila provou que sabe fazer pôr. Ela só lembra disso porque ela entrou em um ano, certo? É, em 2015 eu entrei. Show de bola, show de bola. Eu não perco a gente o bota. Eu sei, eu sei. 2015, gente. E aí, assim, a gente já falou aqui de Santa Catarina também. Sem bebê, isso mesmo. Participamos de Brasília. E foi um sucesso. Quem esteve com o nosso lá, foi incrível. Eu tive muita novidade. Galera que provou a Deep, não foi? Sensacional, nossa geneinha maravilhosa. Tip de app. Provou também a Deep Tobacco. A Deep Tobacco. Dark Side. Dark Side, com uma degustação incrível. Sabores maravilhosos. E, de repente, lemos toda essa festa que a gente fez em Brasília, né? Então, durante o evento, para quem for em Santa Catarina, não é seu com a festa. Então, não percam esse evento. Quem ainda não comprou o seu ingresso, garante. Porque, ó, vou te falar. E outra coisa que a gente tem que falar. Vamos lá. Vamos te falar para fazer evento e dente. Como é que eu quero evento? Os preços dos produtos que a gente leva. É, é tipo um mês de aniversário e um dia na feira. Exatamente. Então, são produtos que vão estar com preço diferente, gente. Então, você tem que aproveitar. Vários nossos stands. O nosso... Como se chama ele? Não é ele, né? Não é ele. José Flores. José Flores. José Flores vai estar lá para falar com vocês. Então, vocês têm que passar lá e experimentar. Deputada. Deputada do chefe. Conhecer o nosso stand. Tira uma foto. Adora tirar foto, gente. Deputada do fotógrafo. Deputada do marcado. 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 Nossa, vai ter brinde. Brindes? Brindes. Brindes. Brindes é mó legal. A gente pode falar. Para quem foi, vai estar para a Brasília. E foi um stand procurando brindes. E a todos os brindes. Nossa, agora a gente edificou, galera. Temos mais brindes. Tem que ir para a Brasília agora, nem sair. Até eu queria estar passeando uma só para ganhar outra. E aproveitando, falando de eventos. Eu queria saber com você qual foi o evento que mais te marcou que você participou. Mais marcou? É, que mais te marcou? A minha primeira ex-comissária. A ex-comissária é um evento maluco para quem participa como expositor. Nossa! São três dias de feira. E você vai quinta, sexta, sábado e sábado. Eu fui os três dias do caso, né? Eu fui lá nos três dias e eu fiquei chocada com o tamanho do evento, com a grandiosidade que é esse mundo do Naguili. A galera super animada. É muito... É, para mim, é a melhor vez assim que eu participei com esse trip. E foi o primeiro, porque eu não... Marca, né? Marcou muito. E é um sucesso. A gente está esperando uma próxima. Contra a gente. Contra a ansiedade do povo de São Paulo. Nossa! Está todo mundo aqui, coçando, goendo a unha, louco para fazer e participar. E eu queria saber também, se você sabe, se o tio Bob já participou de eventos fora do Brasil. Você está tentando? Claro que eu estou tentando. Você está tentando? Eu sei, gente. Eu sei. O primeiro é quatro, eu sei que já participou de eventos fora do Brasil, mais de um. Mais de um. E qual foi o primeiro? Você sabe. Caramba, menina. Eu estou tentando te falar, você está tentando. Daí eu te testo de segunda a sexta-feira, o tempo inteiro, e te provoco. Mas eu sei, mas eu sei, vou que você se perde, vou que você se perde. O primeiro evento foi o Intertabal. Você tem que ser tudo. Para, eu estou tentando. É, eu falo, gente. Olha aí, olha aí, estamos chegando perto da hora da nossa... E aí... É, eu dou mais... Deis minutinhos... Até já seguir para o próximo bloco, que sou eu... Só me interagir, eu tenho uma pergunta, vem falar alguma coisa para a diretoria. O senhor. Eu vou, hein? Olha aí, eu vou. Olha aí. Olha aí, eu passo para vocês. Pasta lá, faz historinhos, marca... Eu vou estar lá, mas se você fizer a porta, eu vou ver, eu fico direto e sei lá. Ah, é só no trabalho, é? Só te trabalho, mas eu fico direto e sei lá. O meu trabalho é acompanhado. Você tem a barriga? Sim, lógico, meu bem. Eu tenho muito tecido. Eu tenho mais tempo que você. Fiquei bem tecido. Você saiu muito bem. Hoje, a Davida está com belas desculpas na ponta da língua. Ó, respondendo aqui em 2005. A galera está fazendo nada. O Pietro é um cara que, assim, só de bater o olho, ele ouviu. Porque ele é um cara que acompanha todas as nossas lives semanais. E também, vira e mexe, está participando dos eventos aqui digitais que a gente faz. De aniversário do Tio Bob, Black Friday. É um rapaz que está sempre uma... Não, não, sempre ativo, minimativo. Então, participa você também. Ai, que bom. Não, não me participa. Eu não gosto tanto de ser a sua louca do Tio Bob. Então, vamos lá. Só produtos de qualidade. Por favor. Só. Só. Tem mais alguma pergunta? Só vou dar uma palhinha para os próximos produtos. Posso já adiantar? Não, pode. Posso dar uma palhinha? Vamos aqui, ó. Teremos ainda na nossa listinha Narguilis Joy Luminimax. Outra unidade que está aqui do meu lado. Mais kit de queimador com os alunos da Predator. Mais Base Joy. Teremos Narguilis Emberis. Mais BR Lady. Mais Stain Legacy. E uma Rala Rai. Olha aí. Então, é uma sequência de Narguilis que nós sortearemos aqui, hein? Tem mais depois. Não, tem mais. Daqui a pouco a gente alinhanta mais alguma. Falei quatro. Melhor, cinco. Três, cinco. Era bom de matemática. Então, tem coisa boa aí, né? Tem. Tem bastante. Tem o final, então? O final é para fechar, fechar. O final é para pôr sereja nos cupcakes aqui. É verdade. O final. Quem não tiver no final vai se arrepender depois. Porque a hora fica gravada, não fica? Fica gravada. E aí, depois, vocês vão ver que a gente não está aqui e tem que fazer daqui. R$17,00. Então, eu vou perguntar, né? Eu já quero puxar as minhas amigas ali de trás das câmeras e saber. Temos um convidado aí? A gente já solicitou ou ainda não? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Um minutinho. Sim. Sim. Então, pode puxar o nosso convidado. Seja bem-vinda. A nossa amiga Renata Aísso Duarquim. Ah, meu Deus. É o Mix do Gordão. Ah, então manda o Mix do Gordão. Então, manda o Mix do Gordão. Achei que era a Renata que estava por aí, mas vamos lá. O Gordão, fala para o Gordão entrar aí. A gente adora o Mix do Gordão. Achei que era a Renata que já estava aí. Ah, mas eu queria uma coisa. Já adiantei. Tá vendo que eu comei na bola aí? É? Você já começou a filha na bola de lá. Não tem problema. Não tem problema. Cadê? Cadê? Calma aí, produção. E aí? Cadê o Gordão? Mandaram um Boravio na live aí, Péu. O que é que falou o Boravio? Ó, a Renata colocou o Carval do Pogareiro. Ó, a Renata colocou o Carval do Pogareiro. Deixa aí que o Gordão vai dar uma palhinha pra gente aqui. Ele sumiu? Sumiu. Ixi, o Gordão desapareceu na comarça. Ó, abandonou. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. A Renata está... Ó, a Tayla está perguntando como é que faz para participar do sorteio. Então, ó, Danila, aqui a pouquinho a gente vai falar como participa do sorteio, justamente porque a gente vai precisar do Instagram pra fazer esse sorteio com vocês. Então, acompanhe que já já a gente vai explicar como que vai funcionar o sorteio, que é justamente pra gente não atrapalhar aí, ter tipo, ruídos nesses convites e os convidados que vão entrar com a gente. Tá bom. Então, acompanha aí, clica na live, que a gente vai falar com o certinho. É isso aí. Então, assim que a Renata entrar aí, a gente já continua com o nosso jogo. Bora, Renata. Ó, é bora, tio. Bora, tio. Bora, tio. Bora, tio. Tô, tô bem sério. Nossa, a bacaria tá presente com a gente. Olha, a Rose, o pessoal da Rose, beijo no coração. Muito obrigada. Agora, já vem ver lá os caras. Então, vocês que foram no evento Brasília e querem provar Darkside, acompanhem o pessoal da Nossa Tabacaria. Vem pra cá, Danilo. Dá um vídeo. Acompanhe o pessoal da Nossa Tabacaria, porque teremos novidades em breve com eles lá. Então, se você não for no evento ou se você for e quer provar mais ainda a Darkside, acompanhe o pessoal da ONZE, porque teremos um evento especial em pré. Beleza? Então, não deixem de seguir a parte. O Gui é só spoiler. Enquanto o Aparol Dallana é só brinde, você só spoiler. Porque eu vou ali falar essas coisinhas, pessoal, já com a Capo Sampa, opa, olha aí. Então, fica ligada, fica ligada. Obrigada. Obrigada. Teremos Amazon, olha aí, quero o Amazon. Então, de novo, o Amazon. O Amazon que está aí embaixo. Então, teremos mais Amazon. Tem Amazon aqui. Teremos Amazon aqui na live também. Teremos Amazon aqui. Teremos Amazon aqui. Vamos soltar agora justamente porque a gente quer segurar esse suspeito para vocês e também não atrapalhar os nossos convidados por enquanto. Piado Nargas, tio Bob é referência e mandou coraçõezinhos na aula. Ó, louco pra você. Muito obrigado, Piado Nargas. Obrigada. Você aqui, vamos ver, vamos ver. Alan Anjos, quero o mid. Você fez pedidinho? Quero. Hoje está assim, funcionando a base dos pedidinhos. Mas, se você quiser o mid, você pode encontrá-lo no nosso site ou no Televendas e garantir o seu mid. A gente manda as cores, você escolhe as opções. Tem frete grátis no site também. O que é o mid já é frete grátis, hein? É, já é frete grátis. É frete grátis. Pra tudo, pra todo o Brasil. Já tem frete grátis, porque já tem frete grátis garantido. Tem descontinho no Abista, porque a gente dá desconto também. E você pode parcelar. Então, assim, quer mid? Compra com a gente. E se você já comprou durante esse período, que eu falei, já pode comprar. Quer frete grátis? Compre a Kinectbob também. Compre a Kinectbob, tem frete grátis. Lila, vamos testar. Qual o telefone do Tio Rom Pérez Velhas? 977-5344-0-0. Parabéns, eu passando pelo telefone pessoal nessa hora. É, porque já aconteceu. Não, não sou de verdade. Conta bem. No perfil da Jack. Exatamente. Já teve uma gata. Porque o Bob também, às vezes, faz uma gata, né? A gente mistura, às vezes, um pouco, aí, a coisa da empresa pessoal. Mas eles estão ligados. Pra ver se vocês estão alternados com a gente. A gente só liga. Não é? O pessoal perguntou uma coisinha aqui, que é até bom pra gente responder. Já estão fumando alguma Dark Side? Sim, estamos fumando Mangolace aqui nas nossas sessões. Um fume de manga bem gostoso, que é uma bebidinha indiana. Uma base de leite em manga bem batido ali, desafiando as avós nesta sessão. Porque ele manda com leite de esquina. Então, não pode, mas a gente tá aqui fumando a avó com leite. Certo? Renata, prepare-se porque você vai entrar ao vivo, hein? Já manda aí. Bora, bora, bora. Galera, muita gente. Maninho, o Luke, Marcos Teixeira, Menegasso tá com a gente. Eu adoro o Amazon Azul, Ângelo Sou 10. É uma torcida por isso mesmo. A combinação não foi perfeita. E pra quem acompanhou o T-Bob em anos anteriores, sorteamos um Nagiyama personalizado há dois anos atrás. E o novo T-Bob em um aniversário. Exatamente. É história. Essa coisa de história. Com o 31 aniversário também, a gente fala de história. Porque cada ano é diferente. A gente traz uma coisa diferente, não é? Todo ano a gente tenta inovar pra você que participa do aniversário pelo site. E o presidente, se você quiser esquecer a Carol. Não, a Carol tem uma coisa que esquecer a Carol nas atividades, principalmente nas lives. Que? Mandou? A Tayla falou que já tá acendendo o carvão pra fumar com a gente. Então, para! Bora! 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 Tem cor com outro carvão, também vai falando que vocês vão fumar pra gente. Ele é aqui, pra saber acessar de vocês. Um abraço aqui pro Menegasso, que mandou um salve. Salve, é nóis! Tamo junto! E o Santos... Ah, é difícil. Santos Lakeways. Será que é assim que fala? Lakeways? É assim que fala. Salve, salve! Salve, salve! Tamo junto! E a chave da Essência na Shadow, infelizmente, ainda não podemos... Olha, a Renata vai entrar na live! Bora, Renata! Já, já, já. Já, já, daqui a pouco a gente segue. Vai mandando aí, entendeu? Vai mandando aí, gente. Vai encomendo. Bora, Renata! Boa noite, meus amores! Boa noite, meus amores! Boa noite! Sua linda! Gente, parabéns! Tá a coisa mais linda aí! Olha que óbvio! Eu que agradeço o convite! Perguntinhas! Queria saber, como foi o início da nossa parceria, você, Tio Bob, e a Guilha em Pauta? E se você pudesse sugerir um produto para o Tio Bob representar aqui no Brasil, qual seria e o porquê que a pessoa ganhou um barco? Vamos lá! Olha, eu namoro de muito tempo, tá? Quando eu ainda era um grauzinho de arroz, não, um grauzinho de arroz, vai, hoje eu sou de feijão, o Gui já me namorava, já conhecia minha página e já me convidava para as lives. Eu tive uma oportunidade de fazer uma live do Dia das Mulheres incrível com vocês. Daí depois nós fizemos a live de aniversário de cinco anos do Tio Bob, gente, que eu recebi o prático mais lindo, que eu não tenho coragem de usar, tá? Eu preciso emoldurar ele, porque é a coisa mais linda, personalizado. E assim começou a nossa parceria, e daí surgiram novas oportunidades, foi sempre muito gostoso, foi sempre muito bem recebida, com muito amor, muito carinho por todos vocês. Onde a gente se encontra também, eu sinto carinho absurdo, isso é muito legal e é muito recíproco. Então é assim, é um namoro de longa data e que vem se estabelecendo ao longo do tempo, né? Até que chegou de repente a parceria da Darkside, que foi um presente. Vocês me enfiaram no caminho sem volta do tabaco preto, tá? Que eu tô fumando Darkside aqui, não é pra puxar saco, é porque eu tava com vontade de fumar Wild Forest com Lemon Blast super nova. Já faz dias eu falei, aqui é essa oportunidade. E assim foi, agora... Sim, é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer. Tá acendendo aqui, mas ó... Agora, ó, eu vou te falar aqui uma dica. Eu imaginei essa pergunta aí, eu perguntei lá pro meu povo o que que eles queriam. Mas gente, essas respostas foram todas diferentes. Então, eu vou falar. Sim, vamos proibir um pouco. Então, pensa três aí, se você conseguiu lembrar pra gente. Vamos lá. A primeira, que eu acho que também vem um pedido pessoal meu, são as outras linhas da Darkside. Porque quem gostou dessa, precisa conhecer as outras, sentir a diferença. E pela live que eu vi ontem, eu consegui ver mais ou menos, não consegui assistir tudo como eu queria, é uma coisa que é pensada pro futuro. Então, foi um pedido do pessoal e é um pedido meu também. Agora, dois outros pedidos que houveram e que eu assino embaixo são mais arguilhas diferenciadas, estilos europeu ou russos e mais rochas diferenciadas. Aqueles rochas, sabe? Aqueles que você fala, putz, onde que eu vou encontrar isso? Caracas, no site não importa pro Brasil. Precisa de um tio Bob no caminho, entendeu? Porque o tio Bob consegue fazer milagre aí com a importação. Lá tem uma tal de Dalila, um tal de Guilherme, que eu não sei. Eles têm mel na língua, sabe? A gente tem que aproveitar um pouco. É o que a gente tem, né? É sempre, né? Meio pão que vai, não dá de barra. É isso. Ai, meu Deus. Mas, realmente, foram coisas que foram pedidas, foram repetidas. Eu acho que foram as três que mais pediram. Também pediram outros tabacos importados, que o pessoal tem muita curiosidade pelo tabaco lá de fora. Lembrando que a Darkside, né? Todos os sabores foram muito bem elaborados pro gosto do Brasil, né? A gente trouxe coisa... A gente, olha. Tô me sentindo. A gente trouxe sabores diferentes, exóticos, mas que fosse cair no gosto dos brasileiros. E caíram, né? Não, mas ainda tem muito o que se fazer quando é a Darkside, não? Ah, não. Tem, tem. Só que não para de ideia de se fazer, né? Eu quero fazer muito drink ainda, viu? Perdão, repete pra gente. Eu quero fazer muito drink ainda. Com certeza, faremos. É, porque eu tenho mania de fazer harmonização com bebida. Não necessariamente alcoólica, mas eu acho que fica legal uma harmonização, você poder sentar, fumar um roche gostoso e fazer alguma coisa pra beber junta, bonita. Porque enche os olhos, enche a boca e o pulmão junto, entendeu? Muito bom. Tá, galera. Às vezes eu tô... Na hora do almoço, eu tô com o banho, tipo... Você vai tomar um tarantra, mas que raiva. Que vontade de tomar essa... Ai, que delícia! Que delícia isso! Ainda mais de vocês aí! O leito aqui tá tão gostoso, assim. É muito perfeito, assim. Eu vou falar aí. Vou te dar já uma calma, vou dar mais uma soltadinha aqui pra vocês. Porque as dicas de mix que a Re faz com bebidas vêm se tornando algo que influenciou outros influenciadores a fazer uma foto elaborada com um drink, fazer uma foto com a fruta do lado. Então, isso ajuda muito até mesmo o pessoal cumprir a criar novos conteúdos diferentes. Isso é bom. Por isso eu falo que mulher revoluciona coisas. Sua cabeça... Ai, ó... Diferente, mulher... Obrigada, gente. Fico muito feliz que vocês tenham gostado das minhas ideias de elaborar alguma coisa. Mas eu também vou pensar em fazer algo com comida, assim, sei lá, um doce, alguma coisa assim. Fica bem gostoso. Quem faz muito é o pensamento fruto, porque eles têm um quadro. Fica a dica dos sabores de surpresa. Sim! Né? Quer deixar mais algumas palavrinhas aqui no final da live? Ah, eu quero lembrar da primeira vez que eu te vi no Tio Bob, que foi muito especial pra mim. Lancho pra caramba de casa, mas eu cheguei lá com maior amor e carinho. Fui muito bem recebida por todos. Eu tava muito nervosa no dia da nossa live de inauguração de estreia da Darkside no Brasil, né? Foi dia 12 de fevereiro, se eu não me engano. E foi um dia mágico. Foi um dia muito intenso, com muita coisa, uma sobrecarga emocional muito grande. A gente fica extremamente ansioso, gente. Pra gravar vídeo, eu gravo umas cinco vezes, né? Imagina você ter que falar de bate-pronto, né? E eu tenho um problema muito sério. Eu penso, mas eu percebo o que eu pensei agora que saiu pela boca. Então, medo de falar alguma coisa errada é muito grande. Então, foi um dia que eu tava muito emotiva, muito assim, acelerada. Mas passou, e no final do dia, nossa, que sensação de dever cumprido. Como eu me senti abraçada por todos vocês. Todo o pessoal, pessoal da parte de imagem, cenografia. Os meninos, os meus pares, né? Que são donos de página também. Eu acho que eu era a página mais miúda ali no meio. E, no entanto, eles me receberam de igual pra igual. Foi mágico. Então, quero agradecer todas as oportunidades e as portas que vocês abriram pra mim aí no mundo do Arguile, viu? Sou muito grata. É um prazer imenso estar com vocês. Vocês não imaginam. É um prazer imenso do ponto do coração. E eu quero mandar um abraço, né? Pro Zé Roberto, do Tio Bob, o famoso Tio Bob. Por essa empreitada louca, né? Eu acho que hoje ele é o maior distribuidor no Brasil. E ele também é o cara que faz as maiores importações. Eu acho que as importações vêm basicamente por ele, né? Então, parabenizar por mais um ano aí de Tio Bob com tudo que seja eterno. Que passe de geração pra geração. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço. Continua assistindo a gente aí, hein? Muito obrigada. Fumando meu rosto que eu tava agora pra fumar ele. Obrigada, gente. Parabéns. Sucesso. E eu quero ver todo mundo que vai passar nessa telinha hoje. Tô aqui, ó. No camarote. Tá bom? Beijo, gente. Obrigado. Parabéns. Obrigado, Vê. Até mais. Obrigada a vocês. Bom, vamos continuar. Vamos prosseguir aqui com os nossos sorteios. A gente tá um pouquinho longe, por isso que a gente tá tentando falar um pouco mais alto. Claro que você tá magrão, cara. É, cara. A gente trabalhou forte nesse último ano aí de Tio Bob. Digamos que a boca deu uma fechadinha e a gente pulou atrás. Isso aí. O Akira Maeda mandou parabéns. Tio Bob, todos os teus convidados. Valeu, Akira. Um abraço pro pessoal do Dicas de Arguilha, que também participou conosco no projeto da NextSide e Tati Basso aí conosco. Ó, Renata. O André perguntou, como você perguntou, o Batcha é o que muda do Rocha de Cerâmica? Basicamente, o Batcha, o que muda em si é a forma que você vai preparar e a forma como o tabaco vai aquecer. Ele vai aquecer mais devagar, o barro vai ficar uniforme e você costuma ter uma seção um pouco mais saborosa porque a temperatura não é tão agressiva da essência que você tá usando. Resumindo e bem rápido, essa é a resposta mais precisa, assim, pra vocês. Ó, a gente falou sobre o futuro em que a gente sortiu no aniversário lá. A Tayla Ribeiro foi esse negócio. Por aí. Por aí. Você acredita? Ela tá com a Tayla, que linda. Muito bom. Muito obrigado, Tayla, pela sua resposta de envidiado. Nossa, maravilha. E espontânea, porque a gente não esperava isso aqui. Pois é, o Nardinei é essa área. Uhul. Uhul. Deixa eu ver. Ainda, ó, o Florinho falou. Ainda não tive certeza de tomar na site. Vou finalizar o primeiro negócio preparado pelo Gui no Capete. O Gui vai montar mais. Muita sessão. Tch, 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 tch. 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 Isso é muito pessoal, cara. Eu acho que você tem que encontrar um equilíbrio no que você mais gosta. Se é o fluxo leve, o fluxo mais pesado, então você vai encontrando aí aonde você vai se achar. Eu, particularmente, gosto muito de artilhas tradicionais, mas não dispenso esses mais modernos. Até por conta de inovação em respiro, o fluxo de fato ser mais agradável, você tomar bem mais suave. O tradicional é um negócio que você demora mais para fazer a sessão, é uma sessão mais puxada, então não tem muito certo e errado. É o que você se adapta melhor. Então, colhe atrás do que você acha mais bacana e seja feliz. O que importa é isso aqui, fazer a sessão, bater papo e se divertir. Isso mesmo. E reivindicar a Ana na live. Olá, Ana. Olá, Ana. Olha aqui um minutinho, olha aqui os seus clientes. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, Ana, por favor. Pela esquerda, me direita. Bem pouquinho. Ah, Ana, gente. Olá, gente. Boa noite. O ar que não você está acompanhando, acompanhando os prêmios que vocês estão ganhando, o ar que não torcida por vocês, tem muita coisa boa ainda continuar na live. É isso aí. Olha só, a Ana aí com as palavras dela. Quem comprou com a Ana está concorrendo também. Olha aí, boa, boa. Lembrando que quem comprou comigo no Televendas está participando também, gente. Então fica atento. Boa sorte para todo mundo. Boa. Então, olha, Televendas está contemplado aqui dentro do balaio da Dalila. Certo, Dalila? Do balaio. Do balaio da Dalila. Bom, Dalis, vamos conseguir puxar a horinha aí, puxar a horinha para a gente continuar os nossos sorteios. Vamos só ver o que elas são. Então, Dalis, já podemos começar o nosso... ou melhor, terceiro bloco de sorteio, a sequência número dois do nosso controle aqui, hein? Deixa eu puxar a folhinha dos itens. Então, recapitulando rápido aqui, da Guilherme no Minimax, kit de queimadores, bases Joy e da Guilherme S&P. Respondendo a pergunta da minha entrar, para participar, galera, quem está participando aqui no meu balaio são os clientes que compraram com a gente do dia 1 de agosto até o dia 14 de setembro, pedidos acima de R$199,00, tá? Então, esses são os sorteios que a gente está fazendo agora durante a live. Porém, para quem não comprou nesse período, vai ter a chance de ganhar, porque teremos o sorteio no final da live para vocês que estão aí com a gente. O sorteio da live é no final, hein? Já tem uma letra aqui. E eu... Eu queria falar dos produtos, mas aqui não temos... Apesar de que também dá esse ponto de falar, mas é... Tá bom, mas eu vou fazer esse vídeo de palécio. Vamos fazer mais um, mais um, mais um. E agora, outro Joy do meu Minimax para vocês. Está aqui, ó. Maravilhoso. Outro narguinho completo. O Nemoncitos. Vamos lá. Vamos lá. Vai, né? É, eu me pergunto. Vou puxar esse aqui para o lado. Vou pegar o que a gente puxa esse. Apoia aí, seu baralho. Vamos lá. Vamos, Tô, Tô, Tô. Tô, Tô, Tô. Essa cor é o que eu vou dar no máximo. Maravilhoso. Maravilhoso. Já podemos... Completinho. Uma embalagem linda, perfeita para você fazer a sua sessão. Isso. Você só vai precisar fazer uma coisa. Coloca um... Tabaquinho, rocha. Sim. E esticar o seu... E o carvão, né? Mas faz o carvão, ela já vai ter. Ah, se não tiver também, a gente tem carvão aqui para lá. Não tem problema. Tem promoção de carvão rolando no site antes da revenda. Coloca uma promoção rápido. Vamos lá. Pode. King Coco, 1,49,90. Segunda caixa, 1 real. 1 real. Eu nunca sei que o carvão vai pagar 1 real, né? É só aqui que eu venho. Não, tá saindo um monte. Eu nunca tinha visto você vender 2 quilos por 50,90, né? Pensa. É isso, né? Incrível. Essa promoção tá rolando. Tá com tudo. O carvão vai acabar. Então, quem quer carvão? Corre, porque o negócio é limitado, hein? Exatamente, gente. Pode visitar. Vem também. Próximo. Agora, o kit queimador. Vai balançando a balaia, por favor, que eu vou pôr aqui os outros roches e já vou pôr aqui novamente. E, óbvio, que teremos o alumínio da Predator aqui conosco, o roche Beta Blow, um calaveira, dois calaveiras da linha Metallic e um Pro Ruka da linha Fosca. Aí, ó. Então, três. Já não peguei. Estilo. Qual que você pegou? Quem é? Quem é? Maicon Bento Silveira Jr. De Bandeirante. Uhul! Boa, Maicon! O kit de 4, 4, 4 e 5. Parabéns, Maicon! Você ganhou, então, o kit com quatro rochas, quatro queimadores. E o alumínio soltou do cartão, o Marquinhos e o seu. Fica a vontade para levar para lá os clubes e o Maicon. Parabéns! É isso, hein, Val? Vamos ficar, não tem mais. Não tem mais, não tem mais. Não tem mais, gente! Pegá! Um, dois, três, quatro. Mais quatro, hein? Mais quatro! Mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro. Ah, base joy ball. Me pegou, hein? Colocado também. Tô dançando, tô dançando. Base joy ball da linha Cream na cor preta. Totalmente fechado para terminar aí. Como é que acontece? Ah, estou vendo aí. Mas a da linha já puxou um monte. É, tem que ter um monte aqui embaixo. Aqui estava dobradinho, dobradinho. O nome? Paulo Aguiar. Olha o seu cliente! Uhul! Olha o Paulo! Oi, Paulo! Oi, Paulo! O que ganhou? Tão alternatas no campo. O pedido 25959. Tudo bem? O Paulo! O papel é uma base. Não esquece de compartilhar com a gente, hein? Justo! Chega na tua casa, manda-lhe aí o arroba do tio Bob. Não deixa eu já riscar a base, riscar a base. E agora vem ele da linha. Mexe, mexe, mexe todo. Olha só. Mexe, mexe, mexe todo. Na argila, emberi, mini flip dessa cor rosa bonitona. Esse é top. Detalhe, vai um setupzão, exceto o roche. Porém, no kit que nós separamos para o aniversário, vai um pegador da emberi, já bonitão para você utilizar. E a pinteira higiênica também, que vai estar junto lá na caixinha, que a gente já viu que está lá certinho. Então vai ter a pinteira higiênica da emberi, pegador e também o arguile com seis posições diferentes. Qual que é o diferencial desse, né? Esse é o diferencial, se fosse um respiro no prato, aqui embaixo, aqui embaixo do coração, pra cima, pra baixo, diversas formas. Esse marguile tem um preço assim, certo? E você está ganhando uma bagatela de milhão, 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 perto dos mil reais. É isso, é isso aí. É um baita de um presente. É, meu bem, esse aqui, quem ganhar, vamos falar. E a mão lá embaixo, puxa, o balai da Babila. Nossa, gente. Isso, tá lá embaixo. Puxa, o balai da Babila. O balai da Babila. Prazer, prazer, prazer. Agora é o nome bom. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Ai, meu Deus. E o... Lucas Facina, de Curitiba. Uhul! Parabéns! Parabéns, cara, Lucas! Parabéns! Muito bom. Eu gostaria, porque na embalagem dele, vem o... Como que fala? O manualzinho. Manual. Das posições. Pra montar certinho. Pra montar. E eu gostaria muito, porque se você ver essa live, eu montasse, se eu tivesse um videozinho pra gente, de todos os formos. Um monte, um monte. Porque é íntimo, você não tem noção do que você vai ganhar. Vai ficar animal, animal. E a... E, dicas de passagem, vai ter... Bangueira de silicone e a piteira também, da Ender, já no potezinho, tudo completo. Vai ali, perfeito, pra você fazer a sua sessão, meu amigo. Olha só. Incrível. Boa. Olha só. Temos aqui... Agora o sono. Agora o sono, hein? Muito obrigado aí. Temos... Olha só. Que coisa maravilhosa. E o próximo... Eu vou tirar esse rote daqui. É aquele mais parte. Não, isso aqui é uma simbologia pra representar o nosso sultão. Esse daqui é nó. E o sultão... O sultão. Está aqui, ó. O que vai acontecer? Teremos sorteio para o pessoal do atacado. Se você conhece algum lojista, chama já seu amigo lojista ali, o seu camarada que tem a lojinha, que vai ter um sorteio especial pra quem compra com a gente no atacado, hein? Não foi só o rolê dele. Não foi. Então, bora. Com o nariz.